Aí, voltamos de novo, agora eu entendi, é esse tripé, vagabundo desse tripé, essas porcarias, por isso tem que comprar coisa que presta, né? Aí, pronto, aí a gente, vamos ver se vai dar certo aqui, o pessoal, voltamos no Facebook de novo, então, eu vou colocar agora, pode deixar, Zé, porque agora ele não vai descer mais não, mas amanhã eu vou comprar um tripé que presta, pronto, aí, pronto, eu acho que agora vai dar certo, dá só mais dois minutinhos para o pessoal do Facebook voltar, e aí vai dar tudo certo, aí, pronto, enquanto isso eu vou tomando café, Pessoal do Facebook, desculpa aí, porque depois eu vou mostrar para vocês, existem agora uns tripés com umas bolas de, um arco de luz, e a gente encaixa os dois celulares para poder fazer a live, só que esses tripés são todos de plástico, e aí eles não aguentam, não tem força para segurar, tudo descartável, eu comprei essa porcaria, paguei 400 e poucos reais, joguei dinheiro no lixo, mas logo, logo a minha capela vai ficar pronta, aqui da minha casa, e aí eu vou instalar, vou colocar uma internet boa, e vou instalar duas câmeras dentro da capela, e aí vai ser fácil, quando eu for celebrar a missa, enfim, aí vai ser mais tranquilo, vamos lá, para você que está entrando agora, capítulo 10, voltando, você é o que você tem, comece a listar na página 54, qual ou quais bens materiais você tem mais apego, vamos lá, isso aqui é um momento de reflexão, de ato penitencial, eu vou escrever aqui, então você vai anotar todos os bens materiais que você tem mais apego, vamos ver, eu não consigo pensar em alguma coisa que eu sou apegado, você acredita, Zé? está tão difícil, sem demagogia, mas eu estou pensando aqui, em que que eu tenho apego, qual bem material que eu tenho apego, graças a Deus eu sou uma pessoa tão desapegada, mas não é possível, eu tenho que lembrar de alguma coisa, vamos lá, eu não sou apegado ao carro, eu não sou, porque meu carro é de todo mundo, lembra-se de coisa antiga da avó, talvez seja? não, também não sou, apegado a casa, também não sou, minha casa é de todo mundo, roupa, que é meu, é de todo mundo, celular, também não sou, olha, graças a Deus, nunca imaginei que ia ter tanta dificuldade de encontrar alguma coisa que eu tenha apego, nossa, deixa eu pensar, essas coisas da avó, eu tenho apego, né, eu gosto, né, eu guardo de lembrança, sim, sim, mas uma coisa é guardar de lembrança, outra coisa é você ter apego, a ponto de você não conseguir se desfazer, isso não tem, porque o apego é quando você, você é tão apegado àquele bem, àquele objeto, que você não consegue se desfazer dele por nada e por ninguém, e o apego àquele objeto, àquele bem é tão grande, que aquilo atrapalha a sua vida, do tipo, por exemplo, você tem 300 sapatos, tem mulher que são loucas por sapato, né, tem mulheres que gostam de bolsa, tem 300 bolsas, e aí você, quando você pensa em pegar um par de sapato para doar para quem não tem, aí você fala assim, ah, não, não vou doar esse sapato não, porque esse sapato custou muito caro, aí você não usa muito tempo, você tem muito, e aí você é tão apegado, que você não consegue se desfazer, isso é um problema, isso é muito sério, bom, nossa, que difícil achar alguma coisa que eu sou apegado, louvado seja Deus por isso, obrigado Senhor, bom, se você encontrou alguma coisa, então anote aí, ao longo da nossa reflexão, vou pensando aqui em alguma coisa da minha parte, vou anotar também, Página 55, já parou para pensar, que é preciso nos conscientizarmos, de que tudo é do Pai, tudo é de Deus, tudo passa, esqueça daí, já parou para pensar, que é preciso nos conscientizarmos, de que tudo é do Pai, tudo é de Deus, tudo passa, claro que é bom a gente viver com conforto, debaixo de um teto, ninguém diz que não, quero chegar aqui a um questionamento maior, não somos donos de nada, risca isso, não somos donos de nada, quando a gente entende isso, nossa vida começa a ter outro sentido, rabisca isso, quando a gente entende isso, nossa vida começa a ter outro sentido, e é verdade, está travando? mas isso foi às 18h, foi aquela hora, foi aquela hora que estava travando, agora não está mais, a mão dela é a merda, ela não sabe de nada, isso, vamos lá, quando falo de apego, eu me coloco nessa, eu sou tão humano quanto você, e temos que pensar em quantos de nós somos apegados a coisas tão banais, quantos de nós somos apegados a coisas pequenas, tão pequenas, tão sem sentido, o carro leva você pra lá e pra cá, só isso, nada mais, Deus nos livre, se um maluco vira esquina na contramão a 100km por hora, pronto, acabou o seu carro, e ainda corremos o risco de perder a vida, se você não paga a prestação do seu carro, como já aconteceu comigo, o banco vem buscar, eu já perdi dois carros pro banco, fui pagando, pagando, pagando a prestação, chegou no finalzinho, que eu não estava quase terminando, não consegui mais pagar, o banco veio e tomou, e não tenho vergonha de falar isso não, tudo isso pra dizer que nós não somos donos de nada, a sua casa está linda, tá com uma estante nova, daquelas caras de madeira de verdade, que a gente compra parcelado, tem aqui atrás, mas deixa de pagar uma prestação da casa, do IPTU, você perde a casa, e não adianta falar que a estante é de madeira nobre, já vi gente que não usava o conjunto de panelas de aço inox, para não arriscá-las, porque elas são caras, mas do que adianta as panelas na caixa, qual a serventia delas, pra que você comprou as panelas, pra usar de espelho, e por isso não pode arriscar, panela é pra ser arriscada, é pra passar a colher mesmo, arriscar, é pra cair no chão, amassar, como a Zélia faz aqui, a gente não comprou panela, pra poder servir de espelho, comprou pra usar, e quando compra um celular novo então, olha que coisa interessante, você corre lá, pra colocar capinha, película, claro, claro, pagou quase o preço de um computador ou mais, mas daí vive com medo, não pode perder, pode ser roubado, o aparelho pode cair, o aparelho pode quebrar, vive em torno daquele negocinho, daquele aparelhinho, querida, querido, um carro, uma casa, um celular, todas as coisas materiais, não vão fazer de você uma pessoa melhor, parou pra refletir sobre isso, vamos pensar, morri amanhã, cataprof, acabou tudo, e aí, o seu celular de última geração, vai garantir seu lugar no céu? Não vai, e o que ficou na terra, que você acumulou, vai acabar na mão de outras pessoas, imagine se o seu celular novinho, vai pra aquela prima, que só falava mal de você, vou além, se você está cheio de preocupação, se vão arriscar a pintura do carro, que o celular vai cair e quebrar, que a casa tem que estar impecável, em vez de as coisas te servirem, servirem para o propósito de facilitar a sua vida, elas viraram dificultadores, eu vou te dizer claramente, você virou escravo das suas coisas, e está perdendo o seu tempo, um tempo atrás, uma reflexão me pegou fortemente, uma personalidade faleceu, e eu li muitas coisas sobre essa personalidade, da sua importância, do tanto que fez, de sucesso, de dinheiro, da fama que teve, dos títulos que conquistou, depois ouviu uma cena do seu funeral, e algumas poucas pessoas ao redor do seu caixão, onde estavam naquela hora, todo o sucesso, e todos os títulos daquela pessoa, são pensamentos, são provocações, que estou jogando para você, que está aqui comigo nessa leitura, possa chegar às suas próprias conclusões, tem gente que adora mais o carro na garagem, do que a Deus, isso está certo? Pense bem, hoje, o que tem de família que briga por dinheiro, por herança, por terra, por carro, por causa da divisão, as pessoas estão despedaçadas, por causa de um bem material, minha cara, meu cara, você vai viver 20 anos infelizes da sua vida, sem falar com a sua irmã, ou com o seu irmão, porque houve uma briga, depois da morte do seu pai, da sua mãe, e ela ou ele ficou com a casa, que tinha uma janela a mais, que aquela que ficou para você? Vocês percebem, o quanto isso tudo é ridículo? Em vez de nos trazer conforto, as coisas estão nos roubando a paz, e sem paz, sem Jesus em primeiro plano, a gente não é nada. Eu termino essa reflexão, com um trecho do Salmo 49, morrem os sábios, e os ricos igualmente, morrem os loucos, e também os insensatos, e deixam tudo o que possuem, aos estranhos. Agora reflita novamente, você é o que você tem? Bonito isso, não? Vamos riscar aí, Salmo 49, morrem os sábios, e os ricos igualmente, morrem os loucos, e os insensatos, e deixam tudo o que possuem, aos estranhos. Agora reflita, você é o que você tem? Eu honestamente, vou dizer a vocês, que este capítulo, eu sublinharia, tudo. para mim, eu acho que não adianta só sublinhar um ou dois versículos, um ou dois parágrafos, eu vou fazer um risco nele todinho, assim, em volta, porque muito me chama atenção, este capítulo, fantástico. Ó, depois eu vou mostrar para vocês, o que eu fiz aqui com o meu livro. Eu adorei esse. Ó, rabisca todinha assim, tá vendo? e vou escrever aqui, que esta reflexão, é uma das reflexões que mais me tocou. Por que que eu digo isso? Eu não sei se vocês sentem isso, mesmo que eu, mas eu sinto isso. A reflexão me toca quando ela realmente fala da nossa vida, do nosso dia a dia, daquilo que eu e você passamos, vivemos. Então, desde o primeiro capítulo, a gente sublinhou algumas, deixa eu lembrar aqui, voltando desde o começo. Qual foi? Ah, tá, foi a reflexão número dois, não, não foi essa, é a dois, foi a reflexão número quatro, que a gente sublinhou como a que mais tocou, foi a reflexão número sete, então são três, e foi a reflexão número dez. Até agora, das dez reflexões, dos dez encontros, dos dez retiros, nós sublinhamos quatro reflexões que mais nos tocaram, pelo menos que mais me tocou. vamos ver se até o final a gente consegue sublinhar mais. Honestamente, das dez, foram essas quatro que eu mais gostei, que mais me tocou. ainda faltam vinte e uma. Vamos ver se a gente vai conseguir sublinhar mais. Fantástico isso. Muito legal essa reflexão. Releia ela de novo depois, quando a gente terminar a nossa live, tá bom? Vamos rezar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor meu Rei, coloca a mão no meu coração. Me ajuda a ter uma vida digna, confortável e boa, mas que eu jamais perca os reais valores do que importa. Que nada, nunca me falte, mas que eu compreenda sempre que o maior conforto, que o que realmente importa, é a mão de Deus em meu caminho. Que a prosperidade em minha vida também sirva para a caridade, para o bem, para o afeto. Jamais para destruir minha paz, ou de quem quer que seja. Senhor, vem destruir tudo o que não presta em minha vida, e tudo aquilo que atrapalha o meu caminho. Porque com o Senhor eu tenho tudo o que eu necessito. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Gostei também dessa oração. Eu vou sublinhar aqui. Eu achei uma oração bem verdadeira, bem sincera, bem... Aquela oração simples, né? Que sai do coração. Eu acho que eu devia estar muito inspirado quando eu fiz essa oração. Vou colocar aqui também. Essa é uma das orações que mais me tocou. Eu queria sugerir para você hoje, antes de dormir, ou se você tiver tempo agora, releia de novo. É sempre bom fazer mais uma, duas leituras para poder a gente fixar, não só aqui na memória, mas no nosso coração. isso aqui dá uma bela pregação. Eu acho que eu celebraria uma missa e pregaria muito tempo sobre esse tema. Você é o que você tem? Espero em Deus que você não seja o que você tem. É muito triste a pessoa que é o que ela tem. você tem que ser o que você é, independente do que você tenha. Tem pessoas que só porque tem dinheiro, tem sucesso, tem poder, tem beleza, tem juventude, pensa que é tudo. Enquanto que, na verdade, aquela senhorinha humilde, lá da roça, pobre, aquele senhor humilde, aquele jovem humilde, aquela pessoa humilde, ela tem muito mais riquezas e é muito mais amada e amado do que aquele e aquela que tem poder, dinheiro, sucesso. A maior riqueza, eu já disse pra vocês, se consiste em quatro coisas. Deus, família, amigos e saúde. O resto, a gente corre atrás. Deus abençoe você, muito obrigado pelo seu carinho. Quero lembrar que amanhã nós estaremos juntos às seis horas da tarde para a nossa hora da bênção, a hora da Ave Maria e para o nosso próximo encontro que é o décimo primeiro capítulo. O que pensam de mim? Isso é legal, hein? Vamos meditar sobre isso amanhã. O que as pessoas pensam de você? O que pensam de mim? Lembrando que no próximo sábado nós vamos estar juntos às sete horas da manhã com a missa de Santa Rita de Cássia pela Rede Vida de televisão e eu vou celebrar na Fazenda da Esperança. E neste sábado a gente começa a nossa novena de Santa Rita. serão nove semanas. Eu acho que o Frei Hans conseguiu falar com o neto da Rede Vida e tudo indica que a Rede Vida vai transmitir pela televisão as nossas novenas, as nossas nove semanas. Você que ainda não adquiriu o seu incenso, ligue lá na Fazenda da Esperança, entra no site e adquira o seu incenso. São nove incensos cada semana, cada sábado, cada novena nós vamos acender o nosso incenso, vamos deixar nossa casa cheirosa com o nosso incenso abençoado e a nossa oração vai subir aos céus como o incenso sobe na hora da missa. E vamos pedir a cada semana uma graça por intercessão de Santa Rita. Tá bom? Não deixem de assistir a missa no sábado às sete horas da manhã, não deixem de acompanhar esse momento e paralelo a isso a gente vai se encontrando até a gente terminar o nosso retiro espiritual com o livro Eu Não Aguento Mais que continua graças a Deus e a você sendo um dos livros mais vendidos do Brasil. Deus abençoe, muito obrigado e até amanhã se Deus quiser. Oi? A Salete falou que ela foi linda. Foi linda a live. Obrigado Salete, Deus abençoe. Vamos ver aqui concluir.